Terça-feira é dia de futebol. Vamos discutir as atualizações esportivas e novidades do futebol. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 na Copa Ouro Feminino da CONCACAF com o gol de Duda Santos aos 4 minutos. Esse resultado garantiu a liderança do grupo B com 6 pontos e a classificação antecipada para as quartas de final. O jogo marcou o reencontro das finalistas da última Copa América com a Colômbia mostrando rivalidade. Mesmo com a boa atuação colombiana, o Brasil manteve sua invencibilidade agora com 6 vitórias e um empate em 7 confrontos. O Real Madrid, além de Kylian Mbappé, demonstra interesse em Alfonso Davies, cujo contrato com o Bayern de Munique, válido até junho de 2025, não será renovado. O Real Madrid, interessado há anos, pode concretizar um acordo verbal conforme relatado pelo The Athletic. O Bayern deve perder 50 milhões de euros em junho, um ano antes do termo do contrato. Outros clubes da Premier League também manifestaram interesse em Davies. O modelo de transferência seria semelhante ao de Jude Bellingham, mas foi para o Borussia Dortmund no início da temporada atual para evitar perdas financeiras. O Flamengo não sofreu gols no Carioca com a equipe principal, permitindo ao goleiro Rossi estabelecer um recorde. Alcançou 695 minutos sem ser vazado. A conquista ocorreu durante a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, superando Diego Alves como o goleiro rubro-negro, com mais minutos sem sofrer gols no século XXI em competições oficiais. O último gol sofrido por Rossi em jogos oficiais foi na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023. Para superar o recorde geral de 1.004 minutos sem sofrer gols em partidas oficiais, estabelecido por Cantarelli em 1979, Rossi precisa de mais 310 minutos. O atacante hondurenho Albert Ellis, do Bordeaux, está em coma induzido após um choque de cabeça no jogo contra o Genkamp pela 2ª divisão francesa. Após cirurgia bem-sucedida, para tratar suspeita de traumatismo crânico e cefálico, ele está em observação. O incidente ocorreu durante o jogo e o atendimento médico levou 8 minutos. O jogador deixou o campo consciente, mas a suspeita de traumatismo crâniano levou ao coma induzido. O apoio nas redes sociais, incluindo mensagens de Mbappé, é expressivo e o técnico dedicou a vitória ao jogador, que chegou ao clube em 2021. Daniel Alves receberá 1,2 milhão de euros do fisco, da Espanha, o que seria a Receita Federal Espanhola, após vitória judicial em disputa tributária. Esta decisão ocorreu no mesmo dia em que o jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Suas contas estão bloqueadas no Brasil devido à falta de pagamento de pensão alimentícia e o jogador está em prisão preventiva desde janeiro de 2022. A pena de 4 anos e meio, com 5 anos de liberdade vigiada, é considerada baixa e a defesa contesta o risco de fuga ou reincidência alegado pela justiça espanhola. É isso por hoje, pessoal. Se gostou das atualizações sobre futebol, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira.